Bom dia, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um abençoado dia para você e para sua família, que Deus nos abençoe e nos proteja. Um abraço para Genivaldo, meu irmão, que está aniversariando hoje, que Deus o abençoe e abençoe também a todos os aniversariantes deste dia. Que Nossa Senhora continue abençoando a sua vida e a sua caminhada de fé. Um abraço, Gen. Mais tarde a gente se encontra. Estamos encerrando hoje, na verdade encerramos ontem, mas daqui a pouco estou voltando para a Bahia, da missão de Minas Gerais e do Distrito Federal. Ontem foi o nosso último encontro de 2017 aqui. E, portanto, quero também fazer um agradecimento especial a todo o grupo do Exército de Nossa Senhora de Anguera, que nos acompanhou durante este ano de 2017, organizando encontros de oração por vários estados do Brasil. Que Nossa Senhora recompense e abençoe a cada um por tudo aquilo que fizeram em favor dos planos de Nossa Senhora. Continuaremos unidos na oração, seguindo os passos de Maria, para encontrar facilmente Jesus. O Evangelho de hoje vai nos falar, Lucas vai narrar as palavras de Jesus no capítulo 21, versículo de 12 a 19. E Jesus vai falar do sofrimento das cruzes, que irão carregar aqueles que defendem a sua palavra, aqueles que querem o bem da sua igreja. Estamos vivendo um tempo difícil dentro da nossa igreja católica também. O católico que achar que está tudo bem na igreja católica, ele não é católico, ele não conhece nada de catolicismo. Até mesmo qualquer autoridade da igreja, seja padre, bispo, seja quem for, se disser que está tudo bem dentro da igreja, precisa conhecer melhor a igreja de Jesus. As coisas não andam bem. Vemos claramente divisões, perseguições. Eu, que ando rodando por aí afora, tenho visto coisas que não me agradam e me deixam triste, na verdade. Semana passada, na Itália, num último encontro, fui procurado por uma senhora que disse que ela é catequista. E houve um encontro de catequistas e fora dito que os catequistas evitassem de falar de pecado para as crianças. De como é que é esse negócio? Sim, ela confirmou. Mas ela estava furiosa, chateadíssima e com justa razão. E ela me perguntava, qual o conselho que o senhor me dá? E o conselho que eu lhe dou é continuar defendendo Jesus e a igreja. E aquele que diz para a senhora isso, não escuta. É lobo disfarçado de cordeiro. Não pertence a Jesus, está apenas fingindo, ocupando um lugar na igreja que não deveria ocupar. Então, continue ensinando o catecismo para as crianças, falando de pecado, falando contra a ideologia de gênero. Eu li também uma matéria, essa semana, que uma raiz protestante, ligada aos luteranos, não sei se, não lembro exatamente o país, mas em algum país da Europa, eles fizeram uma reformulação nos seus códigos, nos seus documentos, e agora eles querem também chamar Deus de mãe. Deus também agora tem que ser chamado de mãe, não só de pai, mas de mãe. Aí eu digo, olha, o demônio está tão ousado agora que estão querendo aplicar a ideologia de gênero até em Deus. Porque no ser humano, o sujeito já está querendo que eu, Pedro Regis, acabe já ficando velho, fique me indagando, peraí, eu sou homem ou sou mulher? Pensa aí, que palhaçada do demônio. Aí você vê que uma seita desta, que às vezes é chamada de igreja, não merece ser chamada de igreja, é uma seita. O sujeito diz que tem que chamar Deus de mãe, né? Deus também é mãe. Outro diz que Maria é esposa de Cristo. Mas peraí, o que é isso aí? O que é isso? Que igreja é esta? Ah, são igrejas cristãs. Palhaçada do demônio. Não tem medo de dizer isso, não. Eu não tenho porque você vai ter. Defenda Jesus. Então, querem feminizar Deus. Querem colocar Deus agora como mulher também. É o fim da picada, meus irmãos. Mas Jesus, hoje no Evangelho, vai falar daqueles que serão perseguidos por causa do seu nome, serão levados à prisão. É o que Nossa Senhora já explicou em Anguera. Sereis perseguidos, entregues nas sinagogas, postos na prisão, sereis levados diante de reis, governadores por causa do meu nome. Mas esta será a ocasião em que deveis testemunhar vossa fé, fazer o fim e propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e estes mataram muito de vós. Todos vos adiorão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que vereis que ireis ganhar a vida eterna. Então, é permanecendo firme, defendendo Jesus, a doutrina. Porque, o que é que se fala hoje? Não, nós precisamos dialogar, precisamos respeitar o outro, etc, etc. Bom, eu não posso abrir a cabeça de ninguém para semear a verdade, eu posso falar. Agora, eu só não posso negociar a minha fé. Eu não posso negociar a minha fé para que as pessoas se agradem com aquilo que eu estou falando. Entende? Eu tenho amigos que são protestantes, e estas pessoas não deixarão de ser meus amigos. Mas eu não posso compactuar com a doutrina, com o pensamento da seita que estes meus amigos pertencem. Não, não posso. Primeiro, eles não aceitam Maria, e eu aceito. Eles não aceitam a Eucaristia. Não posso negociar com ninguém sobre a Eucaristia. Nossa Senhora mesma disse que a verdade acerca da Eucaristia é inegociável. Eu não posso negociar a minha fé para agradar os inimigos, os que perseguem a igreja. Agora, essa perseguição religiosa, a qual eu coloquei como tema hoje, eu não estou aqui falando de que as seitas irão nos perseguir. Não, não. Hoje, para dizer bem a verdade, ser bem sincero com vocês, os católicos não são perseguidos. Eu, por exemplo, tenho 30 anos na missão, e eu nunca fui perseguido por nenhuma dessas seitas protestantes. Nunca. Nunca fui perseguido. Mas eu já fui perseguido por membros da minha igreja católica, por padres, por bispos, que se avora o direito de perseguir, de proibir, como se fosse o dono da igreja católica. Não entende de doutrina. Não sabe o que é catolicismo. Mas Pedro, um padre e um bispo, sim. Tem tanto padre e bispo ignorante. Eu posso até ser condenado por estar falando isso. E ninguém vem para cá dizer que eu tenho que pedir desculpa depois, não. Porque quando eu falo aqui, eu falo com convicção. Porque quantas vezes eu fui, durante 30 anos, entre as, proibido. Teve padres que disseram, na minha cidade ele não entra. Olha, logo com quem? Com Pedro Regis. Aí eu pego o telefone, ligo para o padre, e digo, o senhor tem aí a escritura da cidade, que cada casa, cada palma desta terra lhe pertence. Se o senhor tiver, me mande uma cópia, porque eu não vou, não. Porque eu não costumo invadir a casa de ninguém. Mas a cidade não lhe pertence. Aliás, padre, a igreja que o senhor administra aí também não é sua. É nossa. Foi feita com o nosso dinheiro. O senhor é apenas um administrador. E não tem nenhuma autoridade sobre minha pessoa. Agora, se eu estiver errado, por favor, me corrija e me diga em que eu estou errado. Mas não me persiga, não use a sua autoridade, não abuse desta autoridade, porque eu sou um leigo que não tenho medo da perseguição. Então, eu posso dizer aqui, publicamente, para o mundo inteiro, eu já fui perseguido por membros da minha própria igreja, padres e bispos da igreja católica. Mas eu não deixei de ser católico e não deixarei de ser católico. Porque quem me conhece sabe que eu tenho aquele bordão de sempre. Não sou católico, nem por causa de padre, nem de bispo, nem de papa. Todos são pecadores iguais a mim. Eu sou católico por causa de Jesus. E se eu não for fiel a Jesus, a sua igreja, a doutrina da sua igreja, a sua palavra, o evangelho, eu irei para o inferno quando morrer. E se o padre, o bispo e o papa não for fiel, também irão para o inferno quando morrer. É isso que a igreja sempre me ensinou. Ou mudou a doutrina? Não. A doutrina de Jesus nunca será mudada. Passará céu e terra, mas as minhas palavras não passarão. Defendamos Jesus e a igreja. Não se deixe calar. Eu me recordo, já falei até em outras catequeses, no passado, há 28, 30 anos atrás, mas quando começou o texto dos homens, oh, lá, lá, hum, muitos grupos tinham que rezar em praças. Muita gente que está me assistindo sabe muito bem disso. Muitos grupos tinham que rezar em praça. O padre não deixava rezar na igreja. O padre não aceitava. Hoje, o movimento do texto dos homens cresceu. E tem muita gente que se aproveita, acaba até lucrando financeiramente com o nome do movimento. E por isso, alguns acabam dando apoio. Isso é vergonhoso. Nós não devemos ser católicos por interesse. Não devemos apoiar nenhum movimento por interesse. devemos sim apoiar a devoção à Nossa Senhora sem ser interesseiros. Aí alguém pode dizer, Pedro, você está dizendo uma coisa grave? Sim. E quem é que vai contestar o que eu estou dizendo? Não conheço ninguém que conteste. Eu estou te falando a verdade. Porque eu vivi, é isso, durante minha vida de missão de 30 anos. Sofri muita decepção, meus irmãos. Fui perseguido, mas eu estou aqui. E eu quero, com a graça de Deus, do Espírito Santo, e com a ajuda de Nossa Senhora, eu quero morrer sendo católico. Eu quero morrer fazendo parte desta igreja, que é perseguida, que tem problemas, que tem pastores dentro dela, que dão mau exemplo, que fazem coisas gravíssimas contra o Evangelho, que negam, inclusive, o Evangelho. Tem autoridade da igreja que nega o Evangelho. Tem autoridade da igreja grande, que diz que Jesus é filho de Deus, que os milagres de Jesus são fantasiosos. Mas tu acha que eu vou deixar de ser católico por causa de uma carniça dessa? Não. Pedro vai continuar sendo católico. Estes são os lobos disfarçados de cordeiro que o diabo colocou dentro da igreja para atrapalhar a igreja de Jesus. Se a igreja católica não fosse a igreja de Jesus, ela não teria nenhum problema. Estaria tudo bem. Olha as seitas aí do teu bairro, aí da tua cidade. Eles vivem na maior tranquilidade. Arrecadam dinheiro, usam o nome de Deus para ganhar dinheiro, ter pessoas que vendem carro, apartamento e tudo para dar esses pseudo-pastores. Está tudo bem entre eles. Mas quando um padre chega no altar e defende o Evangelho, defende a doutrina verdadeira da igreja, aparece logo um da própria igreja para criticar, para perseguir. E muitas vezes é ameaçado. Querem calar a voz dos profetas de Deus, dos ministros de Deus que defendem o Evangelho. é vergonhoso. Mas eu te peço, irmão, você que está me assistindo, aproveita e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas escutem. Não deixe a igreja católica. Não deixe de ser católico por nada. A igreja católica é a igreja de Cristo. Ela não pertence a nenhum homem aqui na Terra. Não foi nenhum homem que criou a igreja católica, que a fundou, mas foi o próprio Jesus. Que em Mateus 16, 18, vai dizer a Pedro, primeiro Papa da igreja católica, Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha. Não foram as minhas igrejas, mas a minha igreja. E se você ama Jesus, vai compreender que aquela cruz que ele carregou diante do julgamento, do tribunal que o julgou até o Calvário, Jesus carregou pela sua igreja. Jesus não morreu pelas seitas que tem aí no teu bairro e na tua cidade. Jesus morreu pela igreja católica. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, homens e mulheres, e que possamos defender Jesus e seu Evangelho. Leia o Evangelho de hoje, por favor. vou repetir aqui para você gravar. Lucas capítulo 12, perdão, Lucas capítulo 21, versículo de 12 a 19. Leia. Jesus está falando da perseguição que o seu povo vai sofrer. E eu aqui estou te dizendo que os católicos de hoje sofrem perseguição dentro da própria igreja por causa de maus pastores que querem fazer da igreja católica aquilo que agrada aos inimigos aquilo que querem fazer como se fossem donos da igreja católica. E aí, eu posso fazer um convite para esses nossos irmãos, pastores da nossa própria igreja católica que fazem isso contra os católicos. Saiam pela porta do fundo. Saiam pela porta do fundo. Não nos envergonhem. Não nos cause vergonha porque é vergonhoso ver uma autoridade da igreja negando o Evangelho, negando Jesus como Filho de Deus, negando a existência do demônio, do purgatório, do inferno, do céu. Sim. Mas nós não iremos desistir de defender Jesus e amar o Senhor. Que Nossa Senhora abençoe sua vida. Não se esqueça, próximo domingo, primeiro domingo do Advento. Estamos caminhando para essa preparação para o Natal. Dia 2, próximo sábado, encontro, sexto encontro nacional do Exército de Nossa Senhora de Anguera, no local das aparições de Nossa Senhora na Bahia. Conto com as suas orações, o encontro será aberto. Quem quiser participar, está convidado. Desejo que o seu dia seja abençoado. reze por nós, por nossa viagem de volta para casa. Missão cumprida. Que Deus nos abençoe e nos recompense, nos abençoando e nos dando saúde e paz para que possamos trabalhar em prol do seu reino de justiça, paz e verdade. Paz e bem a todos.